Música Fala galera do meu canal, voltei Lagoa Santa, nossa primeira vez Hoje é aniversário do Aloha Drinks Hoje tem Samba do B, DJ Yagi Hoje tem muita gente bacana Esses caras produzem o maior Open Bar das meninas De Lagoa Santa e Sá do Mundo E eu vim aqui pra conferir, sou um cara sério Mas hoje eu vou beber demais Antes de mais nada, se inscreva no canal Ative o sininho, dá like Custa assistir o vídeo, dá um like Pra ajudar, esse canal tá acabando hein Vou acabar com esse canal, mas é isso Vou até entrar no clima Porque hoje é festa havaiana Vou entrar no clima de festa havaiana Vou no clima, é isso Hoje é festa havaiana Sem mais delongas Vou lá pra dentro, vou mostrar Segurança, é segurança não né? Não, 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 não Você é o que? Eu sou recepcionista O que faz a recepcionista? Merda nenhuma Qual é o seu nome? Priscila Ganha bem pra ficar aí? É Quanto tá valendo? Tá valendo eu vou falar com os loucos Eu vim pra falar com os mais loucos Você faz parte dos mais loucos? Mais ou menos Mais ou menos a que ponto? Louco por bebida ou louco pelas meninas? Pelos dois Mas eu não tô vendo copo cheio de bebida E não tô vendo mulher do lado também não Merda nenhuma O que que tá faltando pra você arrumar uma gatinha aí? O que que tá faltando? Vieira Suadeira que é essa que você tá aí? É o passinho, é o passinho Não é pressão alta não É o passinho É o passinho? É o passinho que é Travessão, ele é um desafio, um travessão Você sabe que eu sou o rei da grama né? Mentira Merco pra ninguém Mentira Agora me fala aqui Posto 5, Lagoa Santa Aquela coisa toda Mulherada solteira na pista, cê viu? Solteira na pista, muita mulher Tá, mas o que que cê faz aqui sentado no ferro? É bicha É bicha Tá solteiro por quê? Eu não tô solteiro não Tá não? Eu não tô casado Cadê a mulher? Tá aí Tá por aí, Rodolfo Por aí E eu vou lá com o Felipe Neto da noite Que cabelo azul é esse? Que ideia é essa? Uai, as nove e agosto né? Eu tava do esmorte É uma homenagem pro Felipe Neto não? É ué Olha, eu gostei Eu gostei da bolsinha É moda aqui em Lagoa Santa? É ué Os homens tudo usa Os memas de segurar Os bobos segura Agora me fala uma coisa Lá fora cê não tem medo de ser confundido com a menina não? É não, nós é envolvido É o quê? Nós é bandido Bandido? É ué Bandido? Bandido Tipo o quê? Ladrão? Como é que é? Aba, me escuta Não sou Geraldo Esse é o bandido do momento É ué Ali tem uma mensagem ali cê entrou, pegou, acabou Só ir embora Saber, você já é um cara mais sério, mais postura Eu tô vendo aí, fez um risquinho na sobrancelha Chavado, chavado Explica de chavado Chavado é uma coisa que mala a fraga, fica pela ordem De chavado é pela ordem Pela ordem Eu aprendi uma linguagem que é o seguinte De chavado é os caras que mais mala no baile Mentira Ele falou que você é a gordinha mais sexy de Lagoa Santa Tô sabendo isso não Tá sabendo agora Faz sucesso? Tô com vergonha agora O que é que a gordinha tem que a magrinha não tem? Ele falou, você é a? Ana Ana, Ana Quaresma Ana Dolabella Dolabella, nome de famosa Oi? Nome de famosa Claro Ele falou que você é a segunda gordinha mais sexy de Lagoa Santa Ah não, mentira Mentira? Mentira Tem outras gordinhas mais sexy? É Eu fiz uma pergunta ali pra ela O que é que a gordinha tem que a magrinha não tem? Peso não vale Não sei Barriga Me siga lá no Instagram Galera, me siga lá no Instagram É, moleque humilde Ele que não sabe o que nós vamos fazer com o Instagram dele Porque também quer deixar o Instagram não Acabou de vir do banheiro e passou a mão na sua boca Segue lá no Instagram que eu sigo de novo Bom, vamos falar com a morena Vamos falar Vamos falar com ela Você está aí dançante? Sim E essa garrafa aí? É água É água Tem que se dançar, gente Tá, mas é água pura ou água? É água pura, 100% natural Deve ter nenhuma Deixar meu Instagram Arroba Aqui tudo deles é deixar o Instagram, né? Fala aí, fala aí Divulga meu Instagram lá pra me criar os seguidores Então vai, pede aí seguidores, vai Arroba Bom Segue lá, segue lá Segue lá Todo mundo aqui também, também Ó, segue Tá bom, pedi Instagram Você está aí num momento Pra quem não sabe E esse é um dos proprietários da Lohadrim Tá num momento aí de lazer Já trabalhou bastante Já fez bastante bebida Ó, velho A gente rala final de semana Todo final de semana Hoje eu estou mais curtindo Deixa os moleques ralarem hoje aí Você tem uma equipe Faz um revezamento Como é que é o negócio? Ó, cara É o seguinte A gente tem uma equipe de mais ou menos Os 18 barmens Toda semana a gente tem eventos A gente tem eventos no Tampinhas No Iate Tênis Clube Aqui Que é eventos diversos Casamento, 15 anos A gente tem uma equipe bacana E a gente vai revezando Durante Ah não, então deixa eu entender E deixa eu explicar Não é a equipe toda estar aqui não Hoje, por exemplo, agora Tem uma equipe trabalhando em outro evento Em outros eventos É, hoje tem no Espetinho do Tampinhas Lá no Planalto Tem no Iate Tênis Clube O Porrozão tem lá E aí vai Resumindo, ricos Hã? Rico, resumindo é rico Rico, cara Tá ralando pra caramba Pra poder ver se a gente consegue alguma coisa E a primeira dama vem Só pra ficar tomando Ela paga isso aí, não? Não, tem que pagar, ué Tem que pagar Tem que pagar Vamos falar Esse aí Foi cortesia da casa Ou pagou? Não, esse é cortesia da casa E aí você não te der, né? Não é? E agora me fala Tem assédio das meninas? Você fica de olho e não fica? Como é que é? Ah, sempre tem, né? Porque você sabe que barman Gogoboy Tudo segue a mesma linha, né? Barman com essa cara de pedreira Quem arruma nada Eu tô na portaria Só pra você ter uma ideia Aí vem o cara Fala Ah, não tem dinheiro, não Eu vou entrar assim mesmo De graça Pia Pia se entra O cara mete essa aí Qual que é a pior Que os caras contam aí Pra tentar burlar o sistema da entrada Qual que é a pior Que você já ouviu aí? Cara, aqui tem Tem várias coisas, né? O cara chega aqui Fala que é irmão de fulano Já teve que Já teve alguém No evento aí Já teve que sair Já teve que dar uns pescoção Uns negócios meio assim Vou entrar dentro desse lounge aqui O que você faz com a garrafa É verdadeira Aqui sim é a garrafa de whisky Ó, irmão Não é mato de couro, não É whisky purinho Aqui, ó É ostentação isso aí Você tá conseguindo nem falar Não, não é não, velho Aqui Água de coco pra hidratar A loucura bater devagar, né? Bater devagar Porque a gente tá organizando o negócio Ficar louco de uma vezada só Não dá A minha pergunta é Já tá meio louco, não? Eu tô louco e meio Louco e meio Louco e meio Louco e meio Nesse pique aí vai até que horas? Ô, velho Até as quatro da manhã não vai de boa Agora o Vec O Vec é cabuloso Olha o Blue Lady Pai de todos Oi? É o pai de todos Mais ou menos Tanta bebida assim Até as quatro da manhã Vai segurar em pé Vai ficar em pé Esse aqui é o seguinte, né? Só pra começar a noite, né? Só pra começar Só pra começar Depois tem mais Tá bebendo mais que Opala Seis cilindros A gente tenta, né? Aí tá jogando bebida em mim Tá um golinho, tá um golinho Eu não aguento acompanhar o setor Eu sou de família É mesmo? Eu sou um cara sério Eu também sou Desse jeito Família das mulheres Dá um corte aí, irmão Por que essa gíria dá um corte? É porque eu sei que Tá aqui Por que essa gíria dá um corte Já para lá e marcha, né? Dá um corte aí, vai Você é roche, tá ligado? Sabe você é roche? Dá um corte, então vai Tem... Seguindo aqui na linha dos caras Dos donos do Aloha Tem essa parada de... É que me falaram ali embaixo, né? Que você da turma é o maior pegador Tem isso, não? Ô, mano, antigamente quando eu era solteiro Tinha isso aí, fraga Não, nem antigamente, é hoje, é hoje Não, não, hoje não Hoje eu tô de boa Tô namorando, eu tô suavão Ah, é pra não complicar lá Que você não quer falar Não, não, hoje eu tô de boa Tô de boa É tá ali atrás, ali, tá um... Aí não dá pra falar não, né? Não, não, mas hoje eu tô de boa Se ela não tivesse falava, né? Não, não, mesmo se ela não tivesse aqui Eu tô namorando, eu tô de boa É tranquilo, eu que tô tentando te complicar, né? Tô tranquilo, tô favorável Agora me fala uma coisa, existe um assédio As novinhas ficam doidas Ah, me dá um drink, tem essa parada Pô, velho, fica, fica Mas isso aí a gente tem que ser profissional Tá com medo de apanhar da mulher? Já deu pra ver Tá com medo de apanhar? Já você não tem medo de apanhar da mulher? Qual o tamanho do cara? Velho, minha namorada luta Aí deu ruim Eu queria mandar um abraço pro pessoal do Aloha Que não pôde comparecer hoje aqui Que tá fazendo evento Um abraço pro Bruno Um abraço pro Claudinho Pro Ricão Pra todo mundo, geral O Anca trabalhando no iate hoje Ô gente, só posso fazer uma coisa Ano que vem tem mais Deus abençoe a todos Que evento foi bacana Quero agradecer também nossos parceiros aí, né? Fala, irmão Ô gente, Neguinho lá do Tampins O pessoal do iate Rafael Rafael, um abraço Galera toda aí Agradecemos todo mundo Valber, parceirão E vamos que vamos Malu A 2019 Um sucesso, hein? Tamo com muito projeto aí A gente quer ser a melhor empresa de drink Tá aqui Irmão, e lembrando Nós vamos fazer mais eventos assim Tá aqui hoje Foi um sucesso Esse foi o seu primeiro Vai ter dois, três e vários Demorou? Um abraço Vai! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!